Olá empoderadas e empoderados, estou vindo aqui hoje dia 16 de agosto um marco aí para o projeto Empodera Samba o nosso canal no YouTube chegou a 1.500 inscritos mas precisamos de mais inscritos continuo contando com a força de vocês lá no nosso Instagram Empodera Samba estamos a 1.913 seguidores contamos também com a colaboração de vocês e estou vindo aqui mais uma vez agradecer a vocês empoderadas e empoderados pela força de hoje pelo gás que vocês deram ao projeto em chegar nesses mil inscritos no canal Empodera Samba o YouTube ainda não nos liberou para poder fazer um ao vivasso mas assim que liberar vai vir cheio de novidades para vocês então toca no sininho, se inscreva, compartilhe canal Empodera Samba, Instagram Empodera Samba conto com você, porque aqui você tem empoderamento tamo junto, hein?